E aí galera, olha o flecha, fechaça hein E aí pescadores, tem bom sem postar vídeo hein E aí galera, tô numa esfera rápida aqui Cinco dias, e desses cinco dias, um dia ao menos eu vou ter que pescar hein E vou pescar um peixe novo que eu nunca pesquei na minha vida galera Ó o bala hein Falo que precisa de muita técnica pra pegar o peixe Eu não posso falar nada, vejo apenas vídeos na internet Pelo que eu vejo é um trabalho simples na isca e vai entrar o bicho, vamos ver né Beleza, eu tô aqui gente, ó, área do mangue Vou ficar nesse lugar aqui, ó, lugar top, top, top Aqui em Muro Alto gente Quem é de Pernambuco sabe onde é aí Município de Nossa Senhora do Ó Próximo, bem próximo a Porto de Galinhas Aí tem um alagado em Porto de Galinhas e tem o de Nossa Senhora do Ó Tá aqui apenas três quilômetros Então vamos tentar pegar um e roubá-lo Traíro aqui lá, bem que eu sei, traíro eu vou pegar Tento com o naré, falam que tento com o naré Não posso afirmar né Mas vamos tentar gente, beleza Vamos lá, vamos lá Se chegar até aqui é que teve peixe hein Acompanha aí E aí galera, bom dia Quatro e dez da manhã hein Vamos atrás de roubá-lo hein Se bater aí, vocês vão ver o que é bom Amanhã aí O dia vai amanhecer daqui a pouco hein Vamos embora, vamos embora Aí ó O dia muito cedo aí galera Vamos embora hein Vou no Google Maps hein galera Não conheço nada não Sei que a gente vai pra uma área alagada aqui no mangue aqui Tem traíra lá, tilápia Ó, balo e outras espécies aí Vamos ver hein Só vou usar artificial Vamos ver o que vai bater aí hein Beleza Beleza Põe aí galera Aí pessoal O foco é esse aqui ó Vamos pegar peixe, vamos pegar peixe Olha isso aí Rapaz, eu vou pegar peixe aqui hoje hein Vou Pronto galera Olha aqui a atmosfera cara O lugar é bonito demais velho Aí oito de Amaragi meu amigo Oito pesca Demerson Vou puxar bruto aqui hoje hein Demerson Demerson aí do canal Toma a linha fincha aí ó Já tô vendo aquele bichão ali ó Sinal que tem peixe Aquele gavião pescador hein Que agora tá rindo da cara da gente Vamos lá caia aqui na água Chega de conversa E aí pessoal E o kit vai ser esse aqui hein Kitzinho daiva aqui ó Varinha Strike Force 17 Libra Multifilamento 0,20mm Um líder 0,35mm Fluorocarbon Carretilha daiva CR80 Dragzinho de 7kg aqui hein Deixe a Shimano em casa galera Vamos com o kit mais bruto aqui hein Olha o peixe tava batendo aqui e ali gente Então tá aquela garça hein Eu não sei o que é Nunca Nunca pesquei aqui né gente Primeiro arremesso já enrosquei galera Primeiro arremesso já foi perdido hein Primeiro arremesso perdido Estou namorando aquele Aquela já já tá só ali hein E aí galera entrou alguma coisa aqui hein Comando de voz da minha câmera tá bronca hein gente Vou desativar isso aí Não sei o que ainda não Tá puxando aqui com força aqui galera Cara um flecha meu irmão Olha que lindo véi Olha Uma flechinha cara Olha aí ó Um robalinho gente Reptomino e não peguei a fisgada O bicho deu um ataque bonito hein Jurei que era uma traída Rapaz Que maravilha Lindinho né véi Vai pra vida vai Quero os grandão Quero os grandão gente Vamos embora Ali ó Ali ó Ali ó Vamos lá. olha ai vai com uma dentuça é um robalo em meio dessa vegetação vai é um robalo está tomando linha pode tomar linha garotinho vamos passar o bicho vamos trabalhar o bicho vamos trabalhar o bicho ó ó vai jogar sujo comigo né abaixo do caiaque não meu amigo olha ai que lindo não né garotão fica fica garoto olha que lindo velho que lindo velho que lindo que lindo que lindo hein vai ver que enroscou tudo aqui no passaguá aqui é muito até peixe aqui no meio dessa vegetação não imaginava que tivesse esse peixe esperava que traíra e tucunaré aqui mas esse aqui não e aí galera olha o bichinho que show que show que show arrepia não quer arrepiar não hein galera e deu umas duas fotos com ele esse vai sofrer pra descer vai desce vai embora desceu 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 beleza bora terminei esse trecho aqui pra casa já deu galera vira ai que show que show eu não imaginava que o robalo ficasse embaixo dessas estruturas ai não só esperava traíra e tucunaré aqui essa vegetação ai não sabia não sabia aprendi mais uma olha o peixe pessoal olha o balinho outro robalo galera flechinha gente vem cá vem cá olha ai flechinha pequeno gente gente eu vou me ancorar aqui pera ai olha que bonitinho arrepiadinho ai flechinha rapaz perdi uns bons aqui ei gente se liga no bichinho arrepiadinho todo flechinha isso vai ficar muito bruto vai desce isso vai ficar com seus 20 kg ai pra gente brigar com ele tchau vamos embora pro próximo gente gente que ataque eu tive aqui galera que ataque galera tá rodeando tudo aqui gente ó ó mano a câmera mais uma vez não pegou hein flecha linda flecha lindo cara passa agora já na espera toma linha toma linha toma linha bebezão vá ele olha ele olha ele aqui olha ele aqui gente que lindo gente olha isso que coisa linda hein foi um ataque muito lindo velho e a câmera desligada nem imaginava que o peixe ia atacar aqui tava indo lá pra aquela ilha lá ó foi a pancada tá bom tá bom tá bom tá bom olha o bichão aqui pra vocês verem olha ele aqui lindo olha isso calma aí e aí galera olha o flecha flechaça hein olha a boca do menino que vida bora a puxada foi essa aí hein gente era um peixão era um peixão isso aí hein esse era um bruto gente pegou pegou galera ó tomando linha tomando linha tomando linha tomando linha não basta a estrutura não mas se você escapa não volta esse é bom hein volta e volta volta linha covardia volta cara volta rapaz volta rapaz volta rapaz volta rapaz volta puxou tudo aqui agora vai romper a boca do bichinho aí fugiu galera guarda essa estrutura aí como vocês viram aí ó mas era muito bom esse hein galera olha outra aqui galera na saída pra casa hein gente ó outro pessoal ó ó ó ó ó toma linha toma linha aí coisa linda tá vem cansou tá cansado bichinho olha aí aí galera lindinho né velho ó foi ataque foi ataque aqui hein ó galera outro outro gente outro bichinho gente ai safadão gente agora acabou hein vou pra casa agora almoçar e descansar um abraço pra vocês hein fique com Deus aí galera até o próximo fui tchau 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 Tchau.